Fala comigo que você vai observar a intenção É, cara Não desprei gasto Tá vendo esse barulhinho aqui? Aqui dentro tem duas bolas de gude Aí aqui, ó Tocou as bolas de gude já Só desprei Jogaram muita bola com gude The News on Show Jogaram Deixa eu ver se eu sou Se eu tenho mirura Se eu sou uma mira ainda Sou fã de mira Ó Viu que fã de mira Quase Ó Ih, essa passou longe Ih Ó Caraca Cê foi aí Tá vendo? Que cão Que eu dei Ó Deixa eu ver se vai certo Ó Caraca Tá vendo? Show Ó Se você quer Vou vir e brilhá, a partir de passar